E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei a vocês mais um Milk React e dessa vez vamos reagir aqui ao cover do canal Luke Zin do rap aí de Benezão Universo. Vamos ver quem cantou o podrão, tô bem ansioso pra ver, né, como foi que ficou. É que o Luke Zin já me garanteu que tá muito massa, então vamos lá, né. Deu o like no vídeo original, viu que o Luke Zin fez um trabalho muito brabo, eu tenho certeza disso, né, demorou bastante, faz tempo que ele me falou que ia ter esse cover e aí fizeram agora, né. E vai ter outros covers também, vou dando um spoilerzinho, vai ter outros também, mas vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bora lá galera, um, dois, dez. Show Omnitrix. 开始. Parte 1 no o MV. 39 mais ninguém, o Rap Beats participou. Mix e marcha Otávio Sings. Ai é, é o CHROMÁTICO! Caramba é o CHROMÁTICO! Legal. Essa é o GURSTORY. UP ENCONTRADO O que é diferente? O que é diferente? Ah, é diferente O que é isso? Olha ele Essa look é muito louco Meu coração É como se olhar no espelho com uma intenção A sua dimensão Oh, Fred É legal eles mudarem o que é a edição, né? Olha aí, velho Alguns pais ainda estão reaproveitando, né, galera? Ó os minutinhos Ah, foi o Luís que fez eu Quer ler o podrão? Sentidão, o efeito desse gás Essa é uma luta que você não terá fez Pois você é um só piano Nós somos seis Que massa, velho Foi boa, Luís, gostei muito do seu podrão Ficou muito massa Mas se ele nos trair, tô nem aí E depois de um tempo o garoto confuso tinha uma Sua mulher era um vilão E a solução A edição tá massa, ó Então Canta com o mundo na palma da mão O Omnitrix Caiu em minhas mãos Sem tempo Pra herói Deixa o like, galera Cora Cora De virar vilão E todo esse coverzão insano Já tá merecendo like Não serve só pra paz Isso vai poder demais Olha, velho Eu acho que basta mais essa ediçãozinha Que vai passando as cenas assim, bem ligeirinha Manto mais Tá com o tap Ai, tá com o doido É um alien novo É um alien novo É um alien novo Aparece o lancemento dos aliens Deixa eu te mandar real Pensei Ele corre lá atrás Tudo na cidade Olha ele Arthur bem irado E achar a chave Então vou até... Oh, tá com outro Porque um Lugar atende ao bem irado É É É O que é o rapido? Eu tenho que mostrar Mano Dê que a lutada vai ser abatida O que aconteceu com seu mundo confuso Uma Coração Não tem valor Só que não tem lugar Todo mundo sabe Olha ele com a espada Aquele menino então se tocou Ai, que noite Cê é louco, né? Tava massa demais Tipo, é o mesmo rap que eu reagi a mesa atrás? É, mas é uma versão que você vê que eles colocaram ali de tudo Deram o seu melhor pra fazer um coverzão massa A gente vê o carinho, né? Por isso que tô achando legal o mesmo sinal, a mesma letra e tudo mais Mas, tá ligado? É bom, né? Porque dá pra reconhecer o trabalho dos caras Tô reconhecendo Tô aqui em edição Quanto, né? Nas vozes Deram DC Aí, ó Tá nos singles Vozes Aí o lookzinho Fred Luiz Gaming Enfim Lookzinho na track, é Hum Homem de rap Todas as versões que daqui se encontravam Comparam uma guerra enquanto vilão Coloca ventão Suplana em ação E os votadores Entra a restrição Ah, então, esse é louco O Fred O Luiz Gaming O Kudro Tá com o Deraping E o Happy Beats como ia Não havia mais ninguém É, então bora pra parte 2 O que é a linha então havia o Ben Quer dizer, na verdade é a queda E então não havia mais o Ben Um velho amigo meu dizia Toda hora te virar herói É porque o nome do episódio, galera E então Havia o Ben Aí a que é E então não havia mais o Ben Mas é de boa, né? De boa Fica até mais legal, assim Porque combina, né? Com o episódio da Não havia mais os Bens Aqueles Bens foram tudo distintos, né? Bora lá Eu sabia Que o Luiz disse É o 1,23 O Luiz É o 2,3 O Luiz É o 1,23 É o 2,3 É a 1,23 E o 3,5 É o 1,24 É o 1,24 E o 3,5 E o 3,5 O que é a agonia? Eu nem vi. O que é a florada, sabe? Esse aqui. Acho que foi massa. Gostei. Olha, olha, tem agonia a borda dela. O que é a esperança no portador do que eu me neguei? Eu não sou mais uma criança. Evolui. Só comigo, X. É. Mano, parece que eu tomei na primeira vez, tá ligado? É o cara das cenas que eles colocaram ali. Eu fico empolgado com essas coisas, velho. Isso é só um relógio. Seja um herói. A história começou quando... Olha a edição. Olha a empolgação na voz. Então não havia o bem. Então havia o bem. Tá certo a ego no meu episódio. Eu sou supremo. No meu bolso universo. Iremos salvar. Nosso universo. Meu universo. Que chave sem nexo. No what's been. Mesmo que vocês. Difícil a vida. Será que fica até o dia que eu os encontrei? Olha. Melhor parte. Melhor parte. Lá vem. Flashback esquece. Sente a eletricidade. Feedback na track. Se sentiram saudade. As coisas mudam no destino. Causam era de trevas. Pois choraram as coisas. Vou aprender com elas. É a edição, velho. Nunca canso de falar da edição. Que forma verdadeiro. Eu vou lutar. Por um final feliz. Porque eu sou. O portador do homem triste. Um relógio esquisito. Eu tô no impulso deles. Vindo do universo. Agora tem poderes. E com eles faz bonito. Protegendo o multiverso. Então não. Então não havia o Ben. Pô gente. Depois foi impressão mesmo. Da outra vez eu acho que tinha aparecido. Então havia o Ben. Foi efeito bandal da minha cabeça. Então se o homem não passou. O Luis Gamer é o Hulk 3. O Lukezinho é o Ben 10.000. O Atom X né. O Ataco 10 é o contra-tempo. Alfredo com o feedback. E a Gwen 10. A Gwen 10 foi quem? Apareceu não foi? Cadê? Memória da Wynneke Duff. Cadê? Escritor da Wynneke Duff. Tubulador Ana Lúcia. E o Júlio Chaves. É verdade. Vomax né galera. Mano. Pareceu demais que eu tava vendo. Esse rap pela primeira vez. É engraçado dizer isso. Por causa que eu já sabia a letra né. Então ficou meio. Bem contraditório né. Mas mano ficou muito legal. Caraca velho. Eu tô ficando é doido. O nome do rap é não havia mais o Ben. Que nem é do Iron Machine. Porque o nome do episódio aí. Então ela viu bem. Aí eu pensei que a gente tinha falado isso na hora. Acho que foi empolgação né. Foi empolgação. Mas enfim. Cara ficou muito bom mesmo. Tipo eles conseguiram passar a mesma empolgação. Mesmo as coisas. Mesma energia assim que eu sentei assistindo. A primeira vez o rap do Omniverse né. Feito pelo Iron Machine. Eu consegui passar a mesma sensação aqui. Vendo o cover. Mesmo já sabendo tudo do rap. Tá entendendo. Mas ficou muito massa mesmo cara. Vocês viram aí a minha reação. Caraca velho. Então tá de parabéns. E o Lukezinho. E todos os envolvidos. O Luis Game. O Taco Depp. O Gusto né. Que foi o cara que fez a edição. Que ficou da hora demais. Todos os envolvidos. Eu só queria saber quem foi que fez a Gwen 10 aqui. Porque eu queria parabenizar a bichinha também. Rapaz. Eu não sei se eu sou cego dos olhos né. Porque não tem como ser cego dos ouvidos né. Daniel. Mas. Eu não vi não. Acho que não apareceu não. Quem foi que cantou a Gwen 10. Enfim. Mas tá de parabéns também. A menina aí. Que participou demais. Não sei se foi um menino fazendo voz de menino. Mas não. Acho que se fosse eu tinha percebido. Eu acho que foi um menino realmente né. Então tá de parabéns você. Enfim. Mas é isso galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Se for não seja membro. Ative o sininho. Falou. E tchau.